Oi, eu tô aqui, vamos ao outro vídeo, bom no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para conversarmos um pouquinho sobre a Storm Scale. Se você já sabe o que é a Storm Scale, esse vídeo talvez seja útil para você porque a gente vai se adentrar e se aprofundar nesse assunto. A gente vai citar aqui e descrever e dar exemplos, né? Vamos exemplificar também os 10 níveis da Storm Scale, da escala de rajada. E se você não faz a menor ideia do que eu tô falando, esse vai ser um vídeo que pode servir para você ter uma ideia do que eu tô falando, certo? Você vai entender o que é de uma vez por todas a Storm Scale. Bom, primeiramente, essa expressão Storm Scale veio de uma pergunta que foi feita para o Mark Rosewater, que é o head designer do jogo, uma das pessoas, talvez a pessoa mais importante no Magic the Gathering hoje, lá de dentro da Wizards, o cara é muito influente, enfim. Ele decide muito do que o Magic vai ser no futuro, vamos ser bem sinceros aqui. E eu tive inclusive a oportunidade de entrevistá-lo quando eu fui para Seattle há dois anos atrás, em 2016. Eu fiz algumas perguntas para eles, acabei não citando, não entrando no mérito da Storm Scale na época. Eu fiz outras perguntas, eu perguntei o porquê de nós não termos Planeswalkers gordos, porque, né? Quando você tem a oportunidade de entrevistar a personalidade mais importante do jogo, o que você pergunta? Sobre o futuro do jogo ou sobre o fato de nós não termos Planeswalkers gordos? Prioridades, né? Para mim a resposta é muito óbvia. Enfim, o Mark Rosewater tem um blog chamado Blogatog, em que ele responde perguntas da galera que acompanha o Magic, que gosta de Magic, etc. Perguntas nossas. Você pode mandar uma pergunta lá no Blogatog e talvez ele responda para você. Há um tempo atrás, há uns bons anos atrás, perguntaram sobre, em uma escala de Storm a 10, no caso Storm sendo 0 ou 1, sei lá, a 10, qual era a chance da habilidade X voltar? E aí criou-se essa expressão Storm Scale, que representa a chance de uma habilidade voltar. Por que Storm? O próprio Mark Rosewater já disse em algumas situações que Storm foi uma habilidade muito forte e que provavelmente é uma das habilidades mais fortes da história do Magic, talvez a habilidade mais forte, mecânica mais forte, e eles não pretendem voltar com ela tão cedo, ou pelo menos não de uma maneira sem pensar. Não que quando eles printaram a habilidade foi sem pensar, mas ela dominou o Standard com decks como o próprio Dragon Storm, que a habilidade ainda não é o meu deck. E até hoje ela, mano, destroça no Modern, no Legacy, tem decks incríveis no Modern, o Gift Storm e o Baral Storm estão jogando muito. Tem o próprio Storm do Legacy que joga bastante. No Pauper, as duas cartas-chave desses decks, geralmente, que é Grip Shot ou Empty the Warrings. No caso do Legacy tem o Tendrils of alguma coisa, que eu não lembro o que é, vai estar aparecendo uma foto para vocês. Enfim, no Pauper, Grip Shot e Empty the Warrings são banidas, e já banilam o Sailing Song do Modern, Ritz of Flame do Modern também, porque o deck jogava muito na época do John Fink, que o cara era um deus com o deck. Enfim, o que nós precisamos concordar aqui, é que a habilidade de Storm, Rajada, ela é incrível e provavelmente uma das habilidades mais fortes do Magic, e que a chance dela voltar é muito pequena. A Storm Kayle serve para a gente ter uma ideia de qual é a chance de uma habilidade ou mecânica específica voltar no T2. Então, André, mas printar um Grip Shot em Modern Masters não interessa. Modern Masters, Commander, Iconic Masters, esses sets à parte do old deck, isso aí não leva em consideração quando você está pensando em Storm Kayle. É a chance da habilidade mecânica ou interação específica voltar no T2, certo? No Standard. Enfim, nós temos isso aqui dividido de um nível 1 ao nível 10, sendo o nível 1 muito provável que volte, com certeza vai voltar, e o nível 10, mano, tem que acontecer um milagre para esse troço voltar, porque a gente não teve uma boa experiência com isso. Então, eu vou descrever para vocês o nível, e vou dar exemplos para cada um dos níveis, beleza? Então, o nível 1 é, com certeza vai voltar, e provavelmente volte no próximo set. Então, a habilidade é que podem voltar a qualquer momento que não tem problema. Por exemplo, prowess ou scry, ou mana híbrida, por exemplo, certo? Nível 2, com certeza vão voltar, mas não necessariamente agora. Elas vão voltar, mas a gente não sabe quando. Então, nós temos aqui, por exemplo, mecânicas com menos 1, menos 1, moedas sendo jogadas, né? Coin flipping, efeitos que fazem... Ah, no início da sua manutenção, joga uma moeda. Se você perder, você, sei lá, perde dois de vida, qualquer coisa do gênero. Nós temos aqui, por exemplo, curses, que são as maldições, né? Geralmente encantamentos e tal. Nós temos agora o nível 3, eu estou citando só alguns dos exemplos, tá? Se vocês quiserem uma lista completa com todos os exemplos que já foram inclusos na Stormscale, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link da mtg.gameperia.com em que você pode ter acesso a isso. O nível 3, provavelmente vai voltar, e provavelmente várias vezes, certo? Esse é o nível 3. E aqui nós temos uma porrada de habilidades. Nós temos Battlecry, nós temos Bloodthirst, Convocar, Cycling, que foi printada recentemente, inclusive, Dash, nós temos Exaltado, nós temos Flashback, nós temos Landfall, que voltou recentemente, inclusive, nós temos a habilidade de Transformar, Rebound, Unearth e várias coisas. Tem várias, várias. Investigate, que é colocar a ficha e tal, que voltou também, né? A Clue. Enfim. Nível 4. Provavelmente vai voltar, mas nós temos problemas com elas, o que faz isso ser menos garantido. Então, essa habilidade que podem voltar, e existem umas chances grandes dela voltar, mas que eles tiveram alguns probleminhas com ela, e por isso não é tão fácil assim imprintar essa habilidade, certo? Então, esse é o nível 4. Exemplos. Batalhão, Buchido, porque sofreu uma mudança de nome, Domain, Fuse, que são aquelas cartas, né? Tipo umas split cards, assim, que permitem você jogar dois pedaços de uma mesma carta, Heroic, que inclusive é uma das habilidades do Mono White Heroic, né? Que é um dos X-Pauper mais fortes do momento. Nós temos o Surge, o Scavenge, Morph, Monstrosity, Kicker, que é uma habilidade muito forte também. Enfim, várias habilidades que participam ainda do nível 4. Nível 5. Nós temos que encontrar o lugar certo para trazê-las de volta, mas eu estou otimista. Então, são habilidades que dependem de um cenário ideal. Não dá para você pintá-las no vácuo, porque elas provavelmente vão cagar a porra toda. Então, são habilidades que precisam esperar o momento de sair da história, do lore, do lugar que a gente está, do plano que a gente está, para pintar. Mas a gente está otimista e a chance de ela voltar é muito grande. Então, a gente tem aqui, por exemplo, Devoid, Constellation, Devotion, Escalar, Evoke, Evolve. Temos Imprint, Meld, Morbid, Multi-Kicker, Populate, que é criar várias fichas que a gente teve em Retorno à Havnica. Temos Replicar, Proliferar, Totem Armor, Affinity, Undying. Enfim, várias coisas diferentes aqui. Tem até Quests também, por essa eu não esperava. Mas, enfim, a gente tem várias coisas no nível 5. Nível 6. Nós precisamos encontrar o momento, o contexto certo para pintar, mas eu estou um pouco menos otimista. Então, é um cenário um pouquinho mais pessimista, certo? Então, é mais difícil de voltar do que as habilidades de nível 5 para trás. A gente tem aqui, Blood Rush, Champion, Emerge, Exploit, Extort, Fabricate, que a gente viu agora em Kaladesh, Live in Weapon, Ninjutsu, que teve uma renomeação também, pelo menos é o que está aqui entre parênteses, Persist, Overload, Poison, Rally, tem Support e as próprias Traps, as armadilhas, né? A galera do Gyo conhece bem. Nível 7. É improvável que volte, mas é possível caso o contexto ou o cenário em si faça sentido, certo? São coisas bem mais difíceis de pintar, mas se tudo der certo, dá para fazer. Temos Ferocious, Temos Devour, Delirium, Nós temos Provocar, Mana Firexiana, Outlast, Metalcraft, Ninjutsu, Shadow, Retrace, Vanishing, Split Second, Snow, então terrenos nevados e coisas nevadas no geral, Recover, Kingship, Flanking e coisas do gênero. Tudo isso está no nível 7, então é bem difícil de voltar. Agora no nível 8, já são coisas que a chance de voltar é próxima de zero, certo? Então a descrição é do nível 8. É bem provável que não volte. Só é possível se as estrelas todas se alinharem, certo? Então o negócio começa a ficar mais bem humorado, porque são coisas que realmente não vão voltar. Muito difícil que volte. Tem Bushido, Buyback, Cohort, Delve. Delve eles perceberam que é bem forte, né? Dig Through Time foi banido, Treasure Cruise foi banido, enfim. Fade for Hour, Fading, Forecast, Level Up, Miracle, que é uma habilidade muito forte, Suspender, Limear, Type Cycling e a mana de desvirar também está aqui nessa coisa. Madness, Graft, enfim. Fate Seal também. O nível 9 diz o seguinte, eu nunca digo nunca, mas isso iria precisar de um pequeno milagre para voltar. Então habilidades de nível 9 já são quase impossíveis de voltar, para não dizer impossíveis. Afinidade por Artefatos, Aniquilador, Formar Bando, né? O Bending, Cipher, Clash, Cumulative, Upkeep, né? Acho que é manutenção acumulativa ou alguma coisa que o Randall não jogava nessa época. Formidable, Hound, Horseman, Ship. Meu Deus, essa habilidade é horrível. Ingest, Megamorph, Travessia de Terrenos não básicos, Phasing, que é um negócio que acaba a fase e tal, é horrível. Manto, não é Hexproof, é manto. Tem Radiance, tem Transfigure, Transmute. O tipo tribal não são coisas tribais, é tipo, sei lá, alguma mágica que tenha o tipo tribal, sabe? Acho que deu para vocês entenderem, né? Tipo aquele encantamento preto que coloca fadinhas 1 barra 1 e tal, aquilo é Bitter Blossom, né? Essa era a carta que eu estava procurando. Ela é um encantamento tribal, então ela cresce os Goifs, né? Então é difícil que isso volte. E agora nós temos as habilidades mecânicas de nível 10, que são coisas que eu nunca diria nunca, mas iria precisar de um grande milagre para voltar. Nós temos aqui Dret, Fear, que já foi substituída por outra coisa. Flip Cards, que são aquelas cartas de Kamigawa que você vira de cabeça para baixo. E em Strad a gente já teve elas virarem assim, o que faz muito mais sentido e foi muito mais bem recebido. Temos Gacha, dos Unsets. Storm, obviamente. Intimidar, que também foi substituída. A gente tem aqui Chroma, que é essa que eu não faço ideia do que é. O que é a habilidade Chroma, meu Deus do céu? Ah, ok. Chroma, basicamente, era uma habilidade lá de Eventide, que foi substituída pela keyword Devotion, de Terus. Então ela leva em consideração o número de símbolos de mana das cartas e tal, e por isso que é muito difícil que ela volte. E agora nós temos o nível 11. A gente sabe que a escala de Storm só vai de nível 1 a 10, mas nós temos o nível 11, que é formar bando com outras lendas, que é o Bands with Odder. Essa habilidade é horrível a níveis astronômicos, eu não faço a menor ideia de quem teve a ideia. Meu Deus do céu. Tem inclusive um podcast do Marcus Water de novembro de 2014, que ele fala só sobre bending, e o quanto essa habilidade é horrível. Então vale a pena vocês assistirem, eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser dar uma olhada. Inclusive, o podcast Drive to Work dele é muito legal, tem toda semana episódios e tal, é muito bacana mesmo de assistir, de ouvir, na verdade, porque é um podcast. Bom, meus amigos, essa é a Storm Scale. Eu não sei se o vídeo ficou legal pra vocês, se vocês conseguiram entender alguma coisa. Eu espero que sim, espero que tenham entendido o que essa escala significa. Basicamente, coisas que estão no nível 1, 2, 3, 4, 5, podem voltar, provavelmente vão voltar, e uma hora ou outra estão aí. Já do nível 6 pra frente é bem difícil de voltar. Lá pro nível 8, 9 e 10 são coisas que é quase impossível que volte, e formar bando com outras lendas é impossível, né? Não tem mais como voltar, eu acho que nem se o Magic for vendido pro maior fã de formar bando, esse troço volta, porque a habilidade é muito ruim mesmo. Enfim, eu acho que é isso, espero que vocês tenham gostado. Redes sociais na tela, se você quiser tirar alguma dúvida comigo, caso eu tenha cometido alguma canelada aí, fique à vontade pra comentar aqui embaixo também. O meu padrinho tá aí na tela, padrinho.com.br barra um motivo, se você quiser ajudar a gente com 5 reais, 10 reais, se você odeia formar bando tanto quanto eu, você pode ajudar o nosso padrinho. Inclusive eu faço uma promessa aqui, eu odeio muito formar bando, muito mesmo. Se você por acaso apadrinhar no maior nível de apadrinhamento lá, não faça isso, pelo amor de Deus, mas se você fizer, eu faço um vídeo dedicado à habilidade de formar bando. Só em homenagem a você, mas não faça isso, pelo amor de Deus, porque eu não quero fazer um vídeo sobre formar bando, porque eu odeio essa habilidade com todas as minhas forças. Certo? Eu acho que é isso, é com esse bom humor que a gente finaliza o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido, um grande abraço e falou! Esse vídeo foi feito em parceria com a loja City Class Games, lá você encontra singles e acessórios de Magic the Gathering e vários outros card games. Com o cupom OMOTIVO5 você ganha 5% de desconto em todo o site e de quebra ainda ajuda o canal. Links na descrição.